Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é dia de nadar, meus amigos. É isso mesmo. E não é na piscina da mansão, não. Se bem que eu quero muito nadar naquela piscina, mas ninguém me acompanha. Por quê? Por quê? Precisa acompanhar. Precisa. Eu queria te lagar lá. Oito horas da manhã. Ele acordou cedinho. Você foi na academia? Cadê com o Renato se for na academia? Eu quero Five Guys. Eu quero Olive Garden. Então, galera, quer fã? As menininhas que são fãs do Renato. Olá, meninas. Tudo bom? Eu tentei tirar o meninão do quarto. A galera também, homem e tal. Eles não estão entendendo nada, João. Pela saúde dele, eu tentei levar ele pra academia. Tentei, mas ele não quis ir. Ele falou, dia 1º de setembro comece o meu projeto pra emagrecer. É mentira. Ah, mas mentira. Não, não, mentira. Estou de sacanagem comigo. Estou de sacanagem comigo. Tá, foi você. Eu não fiz nada. O senhor vem aqui. Caraca! Foi, o senhor vem aqui. Ah, não. Ah, não. Estou de sacanagem comigo. Isso aqui é sacanagem, não pode ser, mano. No mesmo pneu, furou de novo, estragou de novo. Sabe? Esgrama! Galera, é o seguinte. Eu pedi hoje pro John me levar num tal lago azul aqui de flúor. Sei lá o que é isso. Galera, a gente tá indo num lago de sul-fur. Sul-fur, isso. Isso. É um lago de sul-fur. O que é sul-fur? É um elemento da tabela periódica. Ok. Ou seja, resumindo, é um lago que ninguém entende. Pra explicar certinho, o jacaré que fica nessa água, ele morre se ficar muito tempo. Porque não é água apropriada. Ah, então não tem jacaré. Tem. Tem? Tem. Mas provavelmente pode ter, a gente não sabe. Não tem, você falou que morre. Olha. É o lago que o John foi uma vez e ele é um lago todo azulado. Tipo, um azul bebê muito lindo. E eu quero muito, muito pular nesse lago. E eu já tava olhando meu corvette pra gente ir de corvette. Porém, eu vou ter que pegar carona com o John. Porque infelizmente o meu corvette... Eu olhei agora, é sério. Eu vim aqui fora, eu olhei agora. Que estragou de novo. Eu não sei o que tá acontecendo com essa roda aí. Vou fazer assim, ó. Ó. Não, não. Ó, eu entro no meio. Eu entro no meio. O meu corvette é... É meu amorzinho. Não, meu. Não cabe nada. Por isso que eu gosto do corvette. Corvette cabe tudo. Ó, galera. Já tô levando minha toalha porque eu vou entrar na água. Eu não quero nem saber. Eu vou entrar. Resumindo. A gente vai pra esse lago que surfou. Que surfou. Sei lá. E essa academia que o John tá falando... É que eu cheguei aqui em Orlando. Eu tô comendo tudo que tem direito, mano. Tudo. McDonald's. Five Guys. Chipotle. Sei lá como que é o nome de tudo isso. E eu tô engordando demais. Então eu ia entrar na dieta hoje. Porém, eu não consegui acordar cedo. Eu não fui pra academia. Já faltei na academia. Mas estou indo pra esse lago que já conta como academia. Todo mundo tem medo de entrar. É verdade ou não é, John? Eu pulei lá várias vezes. Mas os caras não tem coragem de entrar. Ah, o cruise box também deve pular lá. Será? Mas e as pessoas normais? Você tem medo de altura? Tem. Você então não vai pular do alto. Será? Eu duvido você pular da árvore. Ok. Da árvore do alto lá. Comprou do carro, né? O negócio tem que puxar aqui. Eu pensei que era automático. Você só clicava aqui. Você já ia sozinho pra cima. Aí, 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 ó. Sabotador de corvete. Ó, 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 ó. Ó, só dei um puxo, ó. Sozinho. Sabotador de corvete. Eu tenho certeza que só você que tá murchando meu pneu, rapaz. É você ou não é? Se fosse eu murchando, não teria que vir o cara remendar agora a última vez. Então, cara, vamos partir pra esse lago. Desde lá do Brasil, eu assisti o vídeo desse lago. Eu tô com muita vontade mesmo de entrar. Os caras falam que não pode ficar muito tempo, se não faz mal. Tão falando, eu não sei. Porque nem jacaré consegue sobreviver lá. Mas vamos ver. Vamos partir. Infelizmente, não vou de corvete. Você já sabe por quê. Estragou de novo. No segundo dia que o corvete já estragou. Mas vamos que vamos. Antes da gente ir, o Greg vai fazer um launch control com a gente aqui. Ele vai acelerar esse carro pra gente ver a arrancada. Tá preparado, papi? Tá preparado. Será que é forte mesmo? Forte. Ô, meu Deus, como que abre isso aqui? Não tem mais... Ué? Bom, a interna, top. Já gostei. Vamos ver se esse carro é forte. 700 cavalos, o cara tá falando. Nossa Senhora! Rapaz, Porsche Panameira, Corvette. Sinto muito, Mike. Não tem pra gente, não. Aqui, só na arrancada... Essa pouca arrancadinha que ele fez, não tem pra gente. Coloquei a transmissão. Coloquei no R. Aqui é a tração também. Tem como colocar a suspensão. Aqui tá no máximo, agora. Aí ele vai acelerar, hein, gente? Vamos ver se é tudo isso mesmo. Nossa! Mano, é muito forte, velho. Gruda no banco, você joga a segunda, gruda no banco. Agora, Gregorio, a pergunta que eu não quero calar. Quando você vai soltar esse carro na minha mão, meu João? Pai, papi, vamos dar um rolê aí. Vocês estão ocupados demais. Eu quero que você solte na minha mão. Eu quero sentar aqui, tocar no volante, tocar no acelerador. Não, não giro, só que vocês estão ocupados. Que dia que a gente vai? Não, vai marcar. Bora marcar. Ok. Então fechou. Fechou? Fechou. Aí, tá marcado então. Vai lá, John, vai lá. Você tá atrás, velho? Querem vir? Rapaz, o lado de controle dele deve ser... Vamos ver, vamos ver como é que é isso aqui. Rapaz, é rápido. É rápido, hein, galera? Nossa senhora. Ó, não tem pra I8, não tem pra Corvette, não tem pra Panamena, não tem pra Camaro. Eu que sou o dono, toda vez que eu acelero, sinto uma adrenalina, juro. Quando eu andei no carona, coraçãozinho até palpitando. Com outra pessoa dirigindo, né? Você tem medo dele não saber controlar? O espaço é curto, né? Imagina com uma retona grande mesmo. Aí dá pra fazer uma arrancada da hora. Que aí, John? Rapaz, o que você achou? Não tem pra Corvette, não tem P8, não tem pra Camaro, não tem pra Panameira. Não tem pra nada. Chegamos. Meio longinho, viu? Bem longe, longe mesmo. Mas eu acho que vai valer a pena, porque o caminho até aqui tá lindo, tá bonito, tá maravilhoso. Cadê, John? Cadê esse lado cristaliano aí que você tá falando? É cristalino? É esse aqui, ó. É azul? É esse aqui, ó. Não, não é esse não. O que eu vi num vídeo lá, que é um lago todo azul, mó bonitão. Ah, você gostou. É lago cristalino? Você curtiu, né? O lago cristalino. Chega um horário que você não pode ficar mais aqui, por causa que os animais podem sair e tudo mais. Enfim, esse é um lago surfor. Eu vim pra cá em janeiro, com o Caio Botura. Vim eu, o Zeque, o Afrin também já veio aqui. E tipo, é um lugar muito maneiro. Muito, muito maneiro mesmo. É bem aqui, ó. Vamos ver, né? Você vai começar a sentir um cheiro meio estranho, porque é o do surfor. É o cheiro do surfor. Ó, tem uns malucos já pulando aqui, ó. Ah, moleque. Ó, galera. Aqui fala que tem jacaré e cobra dentro do lago. Aí dentro, ó. Então não é muito recomendado nem estar aqui dentro não, hein? Eita, é azul mesmo, cara. Ó o cheiro. Nossa, verdade. Olha isso, gente. Nossa, tá dando pra ver o fundo, tio. Vou procurar o do Caio. Ô, tem uma tartaruga ali no meio, João. É uma normal. Nossa, cara. E é mesmo, dá pra ver o fundo. Olha que louco. Esse buraco aqui tem mais de 60 metros de profundidade. Sério? Ali no meio. Ele vai fechando e lá no meio... Mano, ali no meio tem uma tartaruguinha. É bem aqui, galera. É uma tartaruga. Não faz nada, faz nada. Olha, deixa eu mostrar o fundo aqui, gente. Não sei se dá pra ver, mas... Olha o fundo do lago, cara. Que louco. Olha isso, cara. Que maneiro. Maneiro mesmo. É ali que você pula ali, João? É ali. Suave. Ali é suave pular. Suave? Suave? Suave. Tem isso aqui de distância ainda, tá? Suave. Eu quero ver. Se chegar lá e peidar... A primeira coisa que eu quero fazer já é pular, filho. Já é pular aqui. A primeira coisa que eu quero fazer mesmo, mano. Adorei. Deixa eu te explicar. Você tem que nadar até ali que tem uma escadinha pra subir. Eu só não sei se faz bem, né, ficar pulando nesse lago. Vai que faz mal, né? Nunca ouvi falar dessa palavra surfu aí. Surfu, surfu, sei lá. Olha lá o João, mano. Onde o João tá, gente? Ele vai pular lá de cima, cara. É alto, hein, meninão? Fala aqui, você vê. Vai lá, vai você primeiro. Nossa, Renato, é muito alto. Vai, João. Vai acabar a bateria da câmera. Vai acabar a bateria. Vai, João. Ah, só fala, velho. Vai, João. Você é meu fã? Eu não sou seu fã. Por quê? Pra você, Renatinho. Pra você. 3, 2, 1 e... Demorou pra cair, hein? Tá frio, mano. Tá bom frio. Tá bom de lado. Ô, João, demorou pra cair, hein, mano? Tá alto, cara. Tô falando, tio. Eu quero pular daqui, João. Eu quero pular daqui. Não, vai pular de lado. Nunca. Vai. Logo de comer assim, não. Vai pra pular, Cris. É alto? É alto ou não? É mais alto, Eric? Mano, isso aqui é coisa de altura de um prédio de 5 andares, sei lá. Lógico que não, mano. Vem aqui, então, Renato. Você é louco. Eu vou, mas não agora. Nossa. É alto? É alto pra porra. Vai, Cris. Caramba, chega um momento que o vento meio de curva, sei lá. Que o quê? Cara, sério? Não, é assim. Você tá indo reto assim, aí você vai virando sozinho. Um. Vem pro parque. Um. Galera, os caras estão pulando lá de cima. Olha aí, só. Ó a loucura. Mano, é muita loucura. Eu não vou começar pulando lá de cima. Eu posso tentar depois. Eu sou o cara que tem muito medo. Eu vou pular aqui do baixo, que já dá medo, tá ligado? Você não vai pular lá de cima, que eu sei. Nossa, dá medo de ficar... Ô, Cris, fica ali no meio de comigo, me esperando, mano. Você não falou isso, não, mano. Vai, Cris Box. Vai. É, tá vendo, né, que é meio estranho. É, você quer apoiar o outro pé, vai. Eu tô com medo de ter alguma coisa embaixo, mano. Não vai, não. Não tem, não. Não tem, não. Uh! O Renato vai atrás, que nem criança. Vai logo. Olha lá, olha lá, tá com o vento sozinho. Corre, Cris Box. Corre. Uh! Cuidado com o jacaré aí, pô. Jacaré... Cuidado com o peixe pique, hein. Mano, que lago estranho. Tem que falar umas bolhas, né? Aham. Mano, parece que o lago é meio sujo. É impressão minha, sei lá. Caraca, cara. Sei lá. É do lago, mano. É do lago. Os caras tá subindo de novo na árvore pra pular de novo. Os caras são malucos. Agora, eu tava brincando, eu me enchi de lama ali, porque os caras falam que isso aqui é bom pra pele. Ou isso aqui é bosta, né? E os caras me enganou e eu tô me enxando de bosta, eu não sei. Vou pular lá, vou me limpar e quem sabe eu vou pular de cima. Quem sabe, né? Quem sabe. Vou, deixa eu me limpar primeiro. Eu acho que o lago vai ficar todo marrom de bosta, tá? Não é disso aqui não, é de mim mesmo, que esse lago dá um medo. Vamos mostrar o que é lá dentro. Ai, meu Deus. Vai, então, vai. Vai, então, vai. Eu acho que ele vai parar nós. Relaxa, relaxa. Galera, seguinte. A gente teve que meter o pé ali do lago porque o policial chegou ali e expulsou todo mundo. Ele tava contando ali que ali tem muitos jacaré e cobra. Vou parar no posto. Ele também disse que pegaram jacaré de 10 pés, um negócio assim, há dois anos atrás, ali dentro. Os jacaré ficam ali dentro. Então, ele foi educado, João, ou não? Não, foi tipo... Você não tá vendo a placa aí que não pode nadar? Por que você tá nadando? Eu nem vi essa placa. Eu também falei pra ele, eu não vi a ele, mas tá ali. Na verdade, a gente não sabia que podia entrar, pelo menos eu não sabia que podia entrar, né? Eu não sabia dessa. Mas por que não pode entrar? Por causa do jacaré mesmo, né? Por causa de perigo, tá ligado? Com o jacaré. Tem medo de ter um jacaré ali e tal. Não, tem. Ele falou que tem. Ele falou que tem, mas, mano, juro pra você, jacaré não fica debaixo d'água pra sempre, né, mano? Não, mas ali em volta tinha bastante aquelas samambaia, tá ligado? O jacaré, ele se camufla ali. Mas, cara, eu curti bastante, bastante mesmo esse lago. Foi muito maneiro. A gente ficou mais ou menos uma hora. Foi muito divertido. Eu gostei. Agora, vamos ver se tá tudo bem. Se não vai dar nada, se os policiais não vão vir atrás dos carros e cobrar essa fita aí, né? Porque parece que ele estava bravo por tentar entrar no lago. Com o John, né? Sorte que na hora que eles foram lá, o John que estava lá perto e eu estava do outro lado, molecote. Ainda bem, John. Sabe por que ele não pode dar multa? Hã? Porque ele não viu ninguém na água. Não tem prova que a gente estava lá. Puto, mas seu cabelo molhado, seu short molhado. Não tem prova. Não tem prova, que é lei assim. Se ele não viu com o olho dele, não pode acusar. Não pode. E se eu peguei a água e taquei em mim ali, tá ligado? Ah, John, mas é. Mas, você pode falar isso. Joguei água em mim mesmo ali. Caraca. Não pode, mano. Não tem provas. Não tem provas. Aqui trabalha tudo com prova, né? O cara não tem provas, então não pode. É, gente. Então agora vamos pra casa. Fiquei triste. Eu queria ter aproveitado muito mais esse lago. Quem sabe, se vocês quiserem mesmo mais desse lago, a gente volta, tá ligado? É perto de Orlando. Eu quero voltar. Eu acho que aconteceu o quê? Tinha muita gente lá. Tinha já criança pulando ali que devia estar horas ali. Então, e outra, criança é foda, mano. Tinha uns caras ali que não sabiam nem nadar e tava pulando. Então é perigoso mesmo. Agora a gente tava tranquilo. Negócio é que, tipo, a polícia deve bater lá toda hora esse horáriozinho assim. Pode ser. Final de tarde, que tá todo mundo. Final de tarde. Ele sabe que a galera vai lá e vai limpo, sabe? Sim. Prontinho. Prontinho. Banho tomado. Agora a gente vai tentar resolver o problema do meu Corvette. Mas antes eu queria mostrar uma coisa estranha que aconteceu no lago com a gente, mano. Na verdade, comigo, né? Pra quem me conhece, sabe que eu uso uma corrente de prata no meu pescoço, tá ligado? Que eu ganhei de uma pessoa muito especial. E simplesmente, a corrente, parece que pegou fogo, mano. Olha como minha corrente de prata ficou. Gente, isso aqui era prata, prata, brilhava. Branca, branca, branca. Agora, parece uma corrente toda queimada, cara. Olha isso, gente, ó. Cara, ela perdeu toda a cor, parece que ela foi torrada, tá ligado? Sei lá, ela foi queimada, ó. Tá até azulada. Muito estranho mesmo. Eu não sei como que eu vou arrumar isso aqui, né? Vou tentar, tipo, lavar ela, passar um líquido mágico. Não sei, vou tentar arrumar ela. Mas, fiquei bastante em dúvida. Depois eu vou procurar melhor sobre esse lago, pra ver o que realmente ele é. O que ele faz, o que ele causa, se vai mal, se não faz. E, né? Isso aqui é muito estranho. Agora, vamos arrumar o Corvette, vamos dar um jeito. Já chamei a locadora do carro, no caso. Falei que furou o pneu de novo. Vamos ver o que aconteceu, moleque. Ó, do que a locadora vem prestar assistência, mano. Um outro Corvette. E esse aqui é o conversível. E tá aqui o nosso. Infelizmente, tá triste. Com o pneu lá no chão. Muchíssimo. Não sei o que aconteceu mais uma vez. Que azar. Olha onde a roda do Corvette tá indo, moleque. Em outro Corvette conversível. Agora o cara vai levar pra arrumar. E já já ele volta com a roda nova. Zera pra mim, dá o rolê ainda hoje com o meu Corvette, né? Vamos ver se dá certo, né? Porque eu não tô entendendo porque tá furando, mano. Não sou eu, não tô fazendo nada. Nada, nada mesmo. Bom, eu queria falar que eu dormi, né? Já é de dia. Ontem também levaram o pneu do Corvette, a roda do Corvette. E não conseguiram arrumar porque tava tudo fechado. Já era de noite, muito de noite. E ele falou que ia 13 de manhã. Então já acordei. E eu acho que já tá trocando o pneu. Mais uma vez, eu não sei o que tá acontecendo com o Corvette. Eu acho que eu sou cupim mesmo. Ou tá com algum problema lá de vedação na roda. Uma parada assim. Vamos lá. Aqui que eu falei, ó. Ontem não dava pra ver o Corvette direito, ó. Mas tá aí, ó. Esse aqui é bonito. E eu já pedi pra mim pra não verificar um dia com esse Corvette aqui. O combinado foi. Eu posso ficar. Só não posso furar o pneu desse também. É ou não é, Charles? Só não posso furar o pneu daquele. Ô, saudade, meu neguinho. Valeu, valeu. Mano, essa locadora é top, mano. Já arrumou o Corvette. E ó, já pedi. Vou ficar um dia com aquele Corvette ali, ó. Um dia. Mano, muito louco aquilo ali, véi. Eu gosto assim, mano. É desse jeito que eu gosto. Tô falando, mano. O Corvette é forte. Tem uns caras que falam, ah, o Corvette não é forte não, mano. Ele não desligou o motor de tração ali. É você acelerar, ele faz isso. É um carro perigoso, mano. Você tem que acelerar e tem que segurar o carro, filho. Você tem que ter braço ali. Agora, o nosso carro está de volta. Finalmente. Oh, my God. Vê se não murcha de novo, pelo amor de Deus. Ontem eu queria muito ter ido naquele lago azul com o Corvette, tá ligado? Porque, mano, era muito longe, muito longe mesmo. E ir com o meu carro, pegar a estrada com o meu carro seria muito animal, tá ligado? Agora, eu me sinto na obrigação de pegar alguma estrada com o meu carro em algum lugar bem longe. Só pra curtir a estrada, a viagem. Muito massa. Agora, vamos subir lá em cima, vamos ver se a gente acha alguma coisa sobre aquele lago. O que aquele lago é. O que ele representa. Se ele faz mal, se não faz mal. Vamos lá ver. Bom, vamos lá. Eu quero pesquisar no Google o que falam sobre esse lago, tá ligado? Tem um lago misterioso pra mim. Vou botar o nome aqui do lago. Ó, tem uma parada aqui que fala sobre o lago. Vou ter que traduzir em português porque eu não estou entendendo nada. Ó, é um parque público. Ou seja, a gente não estava invadindo nenhum lugar lá, tá? Só que a polícia foi lá e expulsou a gente. Eu acho que não pode entrar no lago, tá ligado? Eu acho que é isso. Na hora, eu achei que não podia entrar no parque. Eu não estava entendendo muito bem. Mas não pode pular lá dentro. Com uma fonte de enxofre em tons esverdeados. Ou seja, o lago é meio verde, meio azulado. Só que esse parque, por mais que ele seja antigo, aqui fala que ele foi inaugurado em 2018, certo? Uma parada que eu queria saber é a profundidade. Aqui fala que a bacia é cerca de 21 metros de largura, que é grande, e 23 metros de profundidade, cara. É muito fundo, é muito fundo mesmo. A água varia de cor dependendo do ano. Isso é verdade, porque parece que o John foi ano passado lá e parece que estava um azul bebê, tá ligado? Hoje estava mais esverdeado quando a gente foi lá. Aqui fala, ó, na primavera vira uma cor turquesa, depois volta ao verde no outono e vira jade no inverno. Ou seja, cada estação do ano ele vira uma cor diferente. Isso que é o mais massa. O mais estranho é que aqui no site está falando que o ecossistema do parque abriga várias espécies raras de plantas lá. Ou seja, é um parque com parada muito estranha, muito rara. Olha que estranho, cara, que estranho. Bom, em alguns sites aqui falam que a natação e pesca não são permitidas. Eu quero saber o porquê não é permitido entrar na água, cara. Eu vou tentar achar alguma coisa que fala sobre isso. Cara, eu acabei de encontrar aqui uma parada que fala aqui, ó. Jacaré de 12 pés é morto em Blue Spring State Park. Eu não sei se é... Eu acho que lá é Green Spring, não Blue Spring. Não sei se é o mesmo lago, tá ligado? Mas é que o policial falou que matou um jacaré de 12 pés a 10 pés. Olha lá, mano, tem uma reportagem aqui, ó. Vamos ver se é o mesmo parque. Aqui, gente, olha o jacaré lá, ó. É mesmo, cara, é lá mesmo. Olha o tamanho de jacaré, cara. É lá mesmo onde a gente estava. Olha aqui o jacaré que estava lá no lago, velho. Ó, a mesma polícia que parou a gente aqui, ó, gente, ó. Aparentemente, esse site está falando aqui que o jacaré matou um homem enquanto o cara estava nadando lá. O jacaré foi lá e matou o homem, tá ligado? E em seguida, a polícia foi lá, pegaram o jacaré e mataram o jacaré. É o que o site está falando, tá ligado? Não estou afirmando nada. Eu não sei se é o mesmo parque. Aparentemente, parece o mesmo parque. Eu não sei. Eu vou procurar outras histórias aqui. Cara, eu não estou encontrando muita reportagem, ó. Mas aqui, eu estava vendo umas fotos de lá. Olha como é bonito. Eu não sei se é o mesmo lugar. Tipo, muda muito, tá ligado? Não, aqui já é outro lugar. Eu acho que não faz mal, porque está vendo que aqui em outras imagens, ó. Esse aqui é um lago de Sulfur também. E, ó, aparentemente as pessoas nadam lá de boa. Então, eu acho que eu não vou morrer, né? Cara, eu não estava nem acreditando que nós estávamos nadando com o jacaré. Certeza que lá tinha jacaré. Certeza. Estava olhando umas paradas ali na internet. Eu acho que eu vi a reportagem do jacaré. Doze pés. Uhum. Lá no lago? Uhum. Só que eu não vi nada que faz mal para a saúde de entrar. Sério? É, então eu acho que está sob. O cara meteu ninguém, então. Ele falou que fazia mal? Falou, mas aquilo ali é Sulfur, mano. Sulfur, água de Sulfur. Não, mas tem piscinas naturais de Sulfur que todo mundo vai... Então, é isso aí. Só que ela tinha jacaré? Tinha. Tinha. E nós pulando lá, né? Aqui, ó. Olha de bobeira, ó. Só um nadando. Nossa. É lá mesmo? É. É o mesmo lugar? É. Caraca. Olha aqui, ó. É o mesmo lugar. É o mesmo lugar. Só que assim, eu adorei lá, tá ligado? Eu já fui para o John que eu quero ir de novo. Se vocês pedirem muito, muito, Renato, vai de novo, eu vou. Eu vou porque eu curti. Eu quero pular lá da árvore, mas aí de cima. Eu ia pular, tá ligado? Mas o policial chegou? É ou não é? Você não ia pular, Renato. Eu ia. Eu ia pular. Eu ia. Duvido. Você olhou para lá, olhou para baixo, viu o tempo que eu fiquei no ar para cair. Você falou... Não. Foi para o outro lado, rapaz. Eu vou pular. A próxima vez que eu for, eu vou pular. Então, mano, agora eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se vocês gostou, deixa o like. Tamo junto, valeu. É nóis e fui! Tchau, tchau.